A prefeita de São Gotardo, Denise Oliveira, esteve no encontro de prefeitos da região com o governador Romeu Zema. Este encontro aconteceu na cidade de Araxá, na sexta-feira do dia 12 de fevereiro. O ano de 2021 começa com os prefeitos da região se reunindo com o governador do estado Romeu Zema. No encontro, os prefeitos apresentaram as demandas de seus municípios e ouviram o governador. A prefeita de São Gotardo, Denise Oliveira, esteve presente. Participar do encontro do governador Romeu Zema, juntamente com os prefeitos, foi de extrema importância. No sentido de estreitar os laços entre o governo municipal de São Gotardo e o governo estadual. Além disso, nós tivemos a oportunidade de apresentar as nossas demandas frente ao governador. Eu acredito que é um passo importante para buscar mais recursos para São Gotardo e garantir mais direitos para a nossa população. Várias demandas foram apresentadas sobre a busca de mais recursos para a saúde, devido à questão do Covid, que tem acarretado a necessidade dessa busca constante de recursos. Mas outras também foram feitas em relação às rodovias, às escolas, à busca de mais pessoal e mais equipamentos para a polícia militar. Então, o encontro hoje nos possibilitou, enquanto prefeitos e prefeitas, apresentar as demandas do nosso município para o governador. Depois do encontro, o governador Romeu Zema concedeu uma coletiva de imprensa. Estava aqui com o deputado Bosco e prefeitos aqui de mais de 30 municípios. Como eu sempre faço, estou rodando hoje pelo Estado, já estive mais cedo na cidade de Luz. E o objetivo é estar escutando os prefeitos que estão mais à frente dos problemas. E nós estamos vivendo um momento muito difícil com relação à pandemia. Estamos com uma segunda onda que veio mais forte do que a primeira. E isso tem demandado um esforço muito grande de todo o sistema de saúde do Estado. Mas lembro aqui que o ano passado, tão logo a pandemia começou, nós fomos bastante ágeis em tomarmos medidas. Conseguimos dobrar o número de UTIs e o número de leitos de enfermaria. E Minas Gerais, dentre os estados do Sul e Sudeste, é o estado que tem a menor taxa de mortalidade. Muito provavelmente, nenhum mineiro veio a óbito por falta de atendimento. E sim porque não resistiu ao vírus. Estamos agora correndo atrás desse segundo desafio, que é a questão da vacinação. Lembrando que tivemos uma politização excessiva dessa questão, que no meu entender deveria ter sido conduzida por profissionais de saúde. Desde o início da questão vacina, eu sempre fui optante do Plano Nacional de Vacinação, que no passado já lidou com meningite, com poliomielite, com sarampo, com uma série de outras doenças, e sempre foi bem conduzido de maneira adequada pelo governo federal. E se nós tivéssemos um plano de vacinação descentralizado, nós iríamos ter uma corrida maluca no Brasil. Nós estamos vendo que, mesmo centralizado, já há furafilas, já há uma série de questionamentos, e se um estado ou um município tivesse uma condição diferente dos demais, nós iríamos ter um grande tumulto. O Ministério da Saúde realmente deixou de lado um pouco de agilidade, faltou agilidade ao Ministério da Saúde, faltou também o Brasil ter optado por um maior número de vacinas, um país com mais de 200 milhões de habitantes deveria ter assinado mais contratos de aquisição de vacina, mas, no contexto global, podemos afirmar que o Brasil está em uma velocidade satisfatória. Nós temos países muito mais ricos do que o Brasil e que estão em uma velocidade menor do que nós aqui. Erramos, mas estamos tirando o atraso, fazendo tudo o que é possível, e a solução só será definitiva realmente quando toda a população estiver vacinada. Governador, sobre a quantidade de vacinas que são vindo para Minas Gerais, muito menos do que São Paulo, que já estão sendo vacinados em doses de 80 anos. Só que a proximidade que o senhor tem com o presidente da República, não facilita o pedido de mais vacinas para Minas na área da Rádio União? A distribuição de vacina é feita por critérios estritamente técnicos, inclusive não só entre estados, como inclusive dentro de Minas Gerais para os municípios. A distribuição nossa levou em contas, naquela primeira remessa, a quantidade de profissionais de saúde de cada município, a quantidade de idosos em instituição de longa permanência e de indígenas. Então, pode ser que até que uma cidade menor tenha recebido um pouco mais do que outra, porque tinha mais desse tipo de população. E vale lembrar também que a vacinação começa a ocorrer com velocidade diferente, porque alguns municípios adotaram critérios distintos. Não há um critério 100% uniforme, tipo clínicas particulares de cirurgia plástica. Alguns prefeitos consideraram essas clínicas como passíveis de serem vacinadas, outros não. Clínicas de fisioterapia particulares, a mesma coisa. Então, algumas cidades começou a haver uma maior disponibilidade de vacinas, porque alguns públicos foram excluídos e, consequentemente, começou a ter uma velocidade maior para aqueles com mais de 90 anos, com mais de 80 anos e assim sucessivamente. E vale lembrar questões culturais. Em alguns lugares, as pessoas são mais avessas a serem vacinadas e vai sobrar mais vacina também, por questões religiosas, etc. Então, nós temos, a partir de agora, velocidades distintas. Pode acontecer daqui a um mês que alguma cidade esteja vacinando pessoas já de 60 anos e outra de 70. E isso vai começar a acontecer cada vez com mais frequência. O governador Ana Paula de Ornambarim claramente é o primeiro encontro do senhor com os prefeitos da nossa região. Depois das eleições de outubro, de novembro, eu gostaria de saber qual foi a pauta, o que vocês discutiram, o que a nossa cidade e a nossa micro região pode esperar no governo do estado nesses próximos dois anos. Eu tenho me reunido com prefeitos de todo o estado, regionalmente. Alguns grupos vão a Belo Horizonte, outras vezes eu vou ao interior. E é para escutá-los. Eu sempre digo que na minha vida profissional toda, o que eu mais fiz, eu fiquei 30 anos rodando o estado de Minas Gerais, escutando quem trabalhava comigo e quem comprava os produtos da empresa onde eu trabalhava. Se você não escuta as pessoas que trabalham, as pessoas que usam os seus serviços, os seus produtos, você não toma conhecimento do que é necessário fazer. E, consequentemente, não toma as decisões corretas. Então, uma das pautas que eu sempre encontro, o deputado Bosco também é prova disso, é quase que geral, é a falta de agilidade de fornecimento de energia elétrica em todo o estado. Nós temos uma companhia de energia elétrica, hoje eu vi na cidade de Luz, um empresário que pediu mais energia para ampliar a capacidade dele, para gerar mais empregos, e o prazo dado, 802 dias. Quem quer investir num estado que fornece energia elétrica dessa forma? Então, é para estar escutando. Fica muito claro, quando eu vejo isso aqui, quando eu vou na I, vejo lá um pivô central parado há três anos por falta de energia, que nós temos um entrave muito grande ao desenvolvimento de Minas Gerais, que chama SEMIG. E a Copasa? A Copasa vai na mesma linha também, é uma empresa que deveria estar investindo muito mais, atendendo muito mais, temos vários contratos mal feitos no passado, que tiveram um aval de câmaras municipais, que acabam atrapalhando a solução. Eu cobro da Copasa, ela fala, nós vamos agir dentro da legalidade, porque foi desse jeito que foi feito o contrato. Então, são contratos que vão ter de ser debatidos novamente com as câmaras municipais para nós irmos corrigindo.